Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Julia Puzola e hoje eu trouxe, olha só, dois Mateuses aqui. Dois Mateuses. Dois Mateuses. Dois Mateuses. O Dantas e o Teodoro pra fazer uma tag... Quem é o famoso? Ele acabou de falar esse assim. Quem é o famoso? No que consiste essa tag? No que? É assim. Cada um, tipo, o Radar vai mostrar uma foto pra cada um por vez. Tem uma foto de um famoso cortado, vai ter que adivinhar. Quem errar, toma um shotinho de uma bebida que o Radar fez, até arrepia, gente, porque o Radar, ele é o ser humano do mal daquela vida. Eu gosto, entendeu? Ele gosta. Ele fez alguma coisa ali, limão e sal e... E o resto? É, limão e sal, só isso que a gente sai. Vamos lá, tira dois ou um pra que a gente vai começar. A gente só diz medo. Dois ou um. Ganhei. Ai, tem que ser uma otária, né? Tá, tira para mim pra ver quem é o segundo. É, ganhei. Primeira pessoa pra Julia. Vai aparecer a fotinha pra eles? Sim. Tatisaki. Acertei. Ai, agora, Deus. Eu tava em dúvida quando eu vi se podia ser a Mirella ou a Tatisaki, eu não conheço. Mas tem menina que tira foto de Leice. A Mirella já teve cabelo azul, não teve? Acho que já, não lembro. Prudantas agora, segunda pessoa. Nossa. É só se... E vocês... Ela segue, né? Sim. Eu acho que eu sei quem quer. Eu erraria. Pode ter a mesma pessoa, não, né? Não. Não. Nossa, não passa até ela. Se Mirella vai... Você que não vai. Anitta. Ah, mentira. Não, é pro clipe. Toma metade. Asasinhara? Olha a cor disso. Ah, é gostoso. Manda ali, vai mentar ali. Gostosinho. Vamos mostrar. Eu sou só limãozinho, eu gosto. Próxima pessoa. Você errou, hein? Ah, esse eu sei. Ah, eu... Ah! Eu tenho um chute, mas eu não sei se você tá. Gente, avaliem bem a foto. Agora é Fih. Posso falar? Vou falar. Ingrid Ohara? Errou. Tá na costa. Droga. Nossa, é linda. Eu percebi no cabelo. Eu deixei bem a curva aqui, assim, parecendo. Eu tava aqui de Cintia Cruz. Nossa. Errou. Gostou, você vê? É que eu acho que eu peguei a parte que tava com salzinho no fundo, hein? O meu salzinho, é. Eita. Ah! Ajei ajudadinho. Fácil. Ah, isso aí tá de brincadeira, né? É meu canal, não tem que reclamar. Você tem que aceitar. É a sequência. É a sequência das fotos. É a sequência das fotos que a gente fez aí no Sorte, né? Achou que eu tava perdendo mais porque eu tava ganhando, né? Porque você me obrigou a ficar por último. Próxima. Quem que é, o Dantas, né? Essa aqui, eu falo pra vocês, reparem nos detalhes. Porque tem coisas aqui que dá pra mostrar quem é a pessoa, entendeu? Eu já sei quem que é. Eu acho que eu sei também. Eu já sei quem que é. Camila Lourdes. Por que que você pensou? Por causa do YouTube. É isso que eu falo. Reparem. Nossa, eu não vi. Sabe o que eu ia falar? Ah, eu não sabia. A Lourdes aparelha. Tem meu, Antônio? Ah, é verdade. Eu não sabia. Mas eu fui procurando coisas que... Mas aí eu vi o YouTube. Mas eu tô achando que eu vou errar tudo. É o Matheus agora. Próximo e famoso. Famoso, no caso. Nossa. Ah, eu sei. Ainda bem. Esse cabelo... Mano, eu acho que eu não sei. Não sei se eu sei. Nossa, calma, calma, calma. Nossa, velho. Nossa, que difícil, Rafa. E a perseguição do Rafa. Nossa, o que que eu falo? A Lourdes da Souza. Eu tenho uma... É, é um chute da Souza. Talvez ela iria. A GK. Nossa. Meu Deus. Não, nossa, cara. Não me veio nem na cabeça. Não, nem eu. GKzinha. Não é ruim, real. Eu gostei. É muito salgado, mano. Próxima, pra quem? Pra Júlia, né? Caraca, essa da GK foi difícil, velho. Não, essa foi mais difícil. Eu sei, quer. Eu vi essa foto. Ah, eu tenho um chute, mas eu não sei. Nossa. Ah, eu achei a Flávia Pavanelli. Sério? Nossa, eu ia chutar errado. Eu vi essa foto porque eu fui pesquisar o seguinte. Sabe quem eu ia chutar? Flávia Pavanelli. Eu ia chutar a esposa do Costiello. Tata. Tata. Eu pensei na Tata também. Eu pensei na Carol Bresolim. Chutar ela aí. Ia errar de novo. É verdade. Tá. Nossa, mano. Sabe? Brasileira, tá? É tudo brasileira. Vai ter pro final a maior da gringa, mas eu aviso. Quando eu for diante de fora, eu aviso. Não faço ideia. Faz sim, velho. Cê sabe? Eu tenho um chute. Eu tenho um chute também, mas não sei. Chuta. Vai. Pode gritar. Não. Não. Ah, era meu chute. Olha o corpinho. Era meu chute. Não lembro, mas acho que a Pabllo tem tatuagem. Essa aqui, caiu com o Matheus agora, eu acho que é fácil. Tomara que eu acerte. Próxima. Ah. Lara. Lara Silva. Lara Silva. É, foi recente. Essa daí eu acho que eu até curti. Próxima quem? Eu. Nossa. Nossa, essa aí. Vira aqui de novo. Essas tatuagens são fakes, tá? Caraca. Acho que é os fakes a gente. Tá, eu vou dar uma dica pra cada um nos próximos. Que eu dei uma dica desse. Se segue, Julia. Tô vendo a mão. Eu vou falar alguém nada a ver. Matheus Massafera? Nada a ver. Não. É um fotógrafo? Nossa. Ah, não. Nunca, nunca. Eu pensei que era aquele... Pensei que ia ser um cara mau gancho. Ah, podia ser também. Não, eu pensei nele. Nunca ia pensar em Rangel. Nossa, não. O cara é tatuagem. Nunca. No pescoço ainda. Nossa, quanto urrada. Caiu. É gostoso. É gostoso. Mas é salgado, hein? A carinha que eu não bebo é engraçado. Ah, não é muito gostoso, não. Quem caiu pra... Quem caiu agora? Agora é o Dantas. Faça. Ah, amigão. Olha ali. É o Fuga. É o Fuga. Eu acho que esse aqui todo mundo vai saber também. É. Matheus. Acho que vão saber. Não sabe, não sabe. Mas não vai saber. Eu não sei. Sério? Nossa, que ódio, Matheus. Não sabe, não fala. Eu não sei, calma. Dá uma dica pra ele. Sabe a dica que... Deixa eu pensar uma dica. Não, porque é uma dica. Deu a dica eu sei que era feio. Ah, mas aí era uma tatufe, que a menina tá ela sempre. É. Não, mas teve uma mudança, né? Tá, você pode pedir uma dica nessa ou em outra? Ela não tá mais que o cabelo assim. Você escolhe. Não, ela tá assim, né? Você escolhe se você quer uma dica nessa ou se você quer uma dica em outra. Cintia Cruz. Nave. Ih, muito lindo. Nossa, essa foto foi recente. Sim, é. Sim, é. Foi a nossa meia com a dica do cabelo, né? Eu adoro ver. Tá, esse aqui... Puta, eu não vou nem... Eu não vou nem dar dica porque é muito fácil. Nossa, eu juro também. É BR? Não. Muito fácil. Não é possível. Eu sigo? Mano, mano. Você segue? Acho que não. Posso acertar? É o dia de vídeo. É o dia de vídeo. Mas eu não sigo ele. Só se olhar a drill. Nossa, eu sou ele. Nossa, nada a ver. Ah, Matheus. Nossa, muito fácil. É o Dantos, o Dantos. Eu não sei. Nossa, meu Deus. Nossa, muito fácil. Muito, muito fácil, muito fácil. É gringa. Nossa, Matheus, é muito fácil. Hum? Nossa. Sentiu, né? Não sei real. Nossa, sabe sim. Vai ter uma dica nesse? Não, ele já falou a dica. Ela tem marca de maquiagem. Ah, e aí? Entregou. Não sei ainda. Juro por Deus. Kim Kardashian. Ah, eu não sei quem é. Nem sei quem é. Nossa, eu ia. Não sei quem é. Não sei quem é. Juro por Deus que não. Juro por Deus que não. Ah, você não sabe. Não, eu não sabia quem era. Juro por Deus. A Kim Kardashian? A Kylie Jenner. Mas já ouviu esse nome? Ah, Kylie Jenner. Irmã delas. Eu não sabia. Vai, próxima, Matheus. Mano, eu vou chutar, mas eu acho que tá... Eu acho que eu vou errar. Eu vou chutar um cantor. Mas vocês não podem falar, né? Não. Kevinho? Acertou. Ah! Nossa! Não, eu chutei o Kevinho porque eu sei que ele comprou a casa não sei aonde, que lugar novo, aí... Parece uma piscina. E eles sempre tiram a faduzinha. Eu não me manjo muito. Eu adoro. Tá, tem mais três rodadas, tem mais um pra cada um, tá? Tá. Nossa. A Julia também é muito roubo, sério. A Julia pegou só os mais fáceis. Eu sei. Eu sei. Eu sei. É o... É o Bryce. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo. Dá muito like pra eu trazer mais pessoas pra fazer tag assim, pra trazer esses links, dar mais ideias de tag legal. Eu amei esse vídeo. Ficou muito... Gente, eu nunca fiz um vídeo de tag assim. Alguns famosos também pra gente... É que a gente não poderia ler os comentários, né? Matheus. Bum! Amei. É, mas aí eles liam. Bom, é isso. Se inscreve no canal. O canal dos meninos de geral da Like House tá aqui na descrição. Deixa muito, muito like. Se inscreve aí. Ativa o sininho. E é isso.